É sucesso, é mano DJ Isso é japa, um estourado Tava tudo bem com a gente, não sei porque você resolveu jogar tudo pro alto Me diz o que aconteceu, lembra das promessas e dos beijos Eu me lembro bem, lembro o tempo inteiro Mas você vai querer voltar, eu sei Amor de rua não resolve sua carência Mas você vai querer voltar, eu sei Infelizmente me perdeu pra concorrência Eu quero que entenda de uma vez Que eu não vou me ligar o seu amor E quando a saudade apertar Lembrar que foi você que terminou Eu quero que entenda de uma vez Que eu não vou me ligar o seu amor E quando a saudade apertar Lembrar que foi você que terminou Tava tudo bem com a gente, não sei porque você resolveu jogar tudo pro alto Me diz o que aconteceu, lembra das promessas e dos beijos Eu me lembro bem, lembro o tempo inteiro Mas você vai querer voltar, eu sei Amor de rua não resolve sua carência Mas você vai querer voltar, eu sei Infelizmente me perdeu pra concorrência Eu quero que entenda de uma vez Eu quero que entenda de uma vez Que eu não vou me ligar o seu amor E quando a saudade apertar Lembrar que foi você que terminou Lembrar que foi você que terminou Eu quero que entenda de uma vez Que eu não vou me ligar o seu amor E quando a saudade apertar Lembrar que foi você que terminou É sucesso, é humano, DJ Lembrar que foi você que terminou